Chico, eu sei que você gosta de música, gosta muito de cantar e gosta de ouvir, mas você gosta de dançar também? Se for necessário, Renata, eu não sou nenhum chiquinho de Jesus, sabe? Mas é que como diz aquela música, se ela dança, eu danço. Olha, porque essa noite do Rock in Rio foi boa pra quem gosta de dançar. Teve rock, teve pop, jazz, soul, o repórter Ednei Silvestre tava lá e conta pra gente como é que foi. Só não dançou. Cedo ainda, plateia lotada. No palco Sunset, a loura inglesa com voz de negra americana. Joss Stone, de 24 anos, pés descalços, vestido longo, ela seduzia tudo e todos com sensualidade e repertório meio soul, meio blues, total encanto. Com direito a pausa para o chá. Na abertura do palco principal, pouco antes das sete da noite, a homenagem ao Legião Urbana e Renato Russo levou pessoas às lágrimas. Roqueiros e músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, tocando juntos. As letras das canções, entoadas por vozes de várias gerações. A empolgação prosseguiu com a cantora americana Janelle Monáe. Pula, pula, vibra, vibra com o som pop de outra americana. Queixa. Muita purpurina, um tipo rebelde. Conforme esperado, ela tomou um gole de bebida e cuspiu no público. Que urrou de prazer. Enquanto isso, Janelle passava em frente ao palco, no ar, deslizando na tirolesa. Queixa se jogou nos braços do público. E deu um beijo em um fã. Ali perto, no palco Sunset, a noite eclética embarcou nos Sons do Brasil, Baile do Simonal. Com os filhos Max de Castro e Simoninha. A banda inglesa Janelle Monáe sacudiu o público em torno do palco Mundo. E chega o rei da noite, Steve Wonder. O homem de sucessos como... E fez esta bela homenagem ao Brasil. Você viu as atrações que se apresentaram nos palcos do Rock in Rio. Agora você vai ver o que não foi mostrado antes. O Rock in Rio visto dos bastidores e comentado pelos próprios artistas. Para os irmãos Max e Simoninha, uma noite inesquecível. O Simonal teria feliz, muito feliz pela participação dos amigos, dos irmãos. E muito feliz por poder entregar isso para o público, né? Então, é celebrar e se divertir. O sambista Diogo Nogueira estava tão nervoso com a multidão, que precisou de ajuda para lembrar da música com que encerraria a apresentação. Quem leva, quem parte, saudade de alguém que vive chorando de dor. J.K., líder do Jamoro Kai, não falou. Precisava. E vejam quem nós entrevistamos. Josh Stone. Descalça, tranquila, linda. Contou que tudo que estava usando era presente dos fãs. Diz-se que se sentiu em casa, no palco, e que o carinho do público brasileiro ajudou. Ela também estava esperando o grande rei da noite. Eu vou, eu vou assistir o Stevie Wonder. Que não decepcionou nem a ela, nem as milhares de pessoas na cidade do Rock. Superstation. Tem uma reverência toda que envolve o Stevie Wonder. Soberano o Stevie Wonder, né? Agora, legal que o Rock em Rio, você viu, estava lá Diogo Nogueira, Simoninha. Uma mistura bacana. Quer dizer, é um rock que cabe todo mundo, inclusive Tom e Vinícius, homenageados aí no Garota de Panema.